O buque é o realizador de um programa que me apresentou domingo na Holanda, Alder Sendelec. Depois do programa na 02.02, a produtora vai fazer canina para que a esquibe um buque de subida. O buque está arranha a minha história de que foi no momento com a Nancy. Foi no momento com a Nancy, tem um momento com a ordem de mandar na Holanda, e parte de caminhar com a balança de mishandolinhas, descomida para a ordem de batia, etc. Então, é um momento com a estar bem eficaz, e um momento com a balança de mundo de prostituição, a DEC com a balança de mundo de droga, com a minha... e a handelinha na Tabata da e organização com a Tabata parte de Tje, e depois com a beleza e a experiência de prisão, para sombra em total, mas em dia 10, 10 ou 6 lunas. Então, é uma passagem para o meu buque. Muita vez que o buque é obtenido na Bruna e a Messings Caminada. Muita vez que o buque é um meet-and-grit na Messings Caminada, entre 6 e 8, eu fiz uma leção com a conta sobre o meu leque. É muito emocionante. Então, olha, parece muito bonito, mas é muito triste. Uma pessoa com uma pessoa com um boque aberto. A maneira que eu vejo a Messings Caminada, então, a minha nota é condenada, onde a bolsa ou a banca. Então, tudo isso acontece com a Pasadena, é assim, é assim, então, o que eu vou fazer com a Pasadena ainda, é assim. Eu quero agradecer a Deus, então, também com a minha vida mal, dê a Deus para proteger a minha vida. O que mais tem de tapar? Bom, agora que nós estamos bezig com um documentário, com telecoração, um documentário está baseado em minha vida, mas o documentário não tem de marcar com o meu leque. Tem esse sentido de que ainda não está trabalhando no meu documentário, não está lezando meu leque, não quer lezer tampouco. É a história que eu vejo 3D, o documentário está fora de minha mente. Então, o meu leque também está fora de minha mente, mas o meu leque está escrevendo, para oor, é o ordo, gespeeld.